Novembro é o mês do radialista, uma profissão que tem a finalidade de informar, educar, entreter e manter a sociedade atualizada através das ondas do rádio. No Brasil, o rádio nasceu no ano de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e desde que surgiu, obteve grande sucesso ao tornar conhecida a música popular brasileira, ao levar notícias nacionais e internacionais e ter uma companhia para os ouvintes. Comunicar é a missão de todo radialista, e ao exercer esta função, a sociedade torna-se mais integrada. Hoje, olhando o quanto a rádio caminhou, hoje Deus mesmo abre os meus horizontes. Não por ambição, não por ganância, mas pela necessidade. O povo brasileiro precisa ser evangelizado. E muito interessante, os pobres, os pobres de modo especial precisam ser evangelizados. E a igreja optou pelos pobres, os pobres optaram pelo rádio. A Canção Nove, então, opta por evangelizar os pobres, especialmente através do rádio. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Novembro é o mês do radialista, e nesta profissão existem várias funções, porém, todas elas com o mesmo objetivo. Ser canal de entretenimento, informação e companheirismo. O locutor é primordial no rádio, ele é o porta-voz. Aquele que dá identidade aos programas e, de forma direta, se relaciona com os ouvintes. É fundamental para qualquer locutor ter boa dicção, alegria e um forte desejo de impactar a vida dos ouvintes com os diversos conteúdos que apresenta. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Toda emissora de rádio necessita de um excelente sonoplasta, pois é através deste trabalho que são produzidas as vinhetas, trilhas, efeitos sonoros, gravações e muito mais. O sonoplasta é essencial no rádio. Além de construir, ele dá vida a toda a grade de programação, possibilitando que os ouvintes se divirtam e também absorvam os conteúdos de forma clara, alegre e dinâmica. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Para construir um programa de rádio, necessita-se de muita criatividade e inspiração. Esta é a missão do produtor. Ele é o cérebro do programa, aquele que pensa e organiza tudo, que prepara e direciona os locutores a executarem aquilo que foi planejado. O produtor tem a função de transmitir segurança aos apresentadores e convidados, deve estar preparado para qualquer tipo de imprevisto e deve ter expertise para resolvê-los da melhor forma possível. A produção é a alma de toda a programação transmitida por uma rádio e é nela que brota as inspirações dos conteúdos que irão ao ar. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Uma equipe de rádio para ser bem conduzida de acordo com a sua identidade, missão e valores, é essencial o trabalho do diretor artístico. Ele é o radialista responsável por todo o formato estético da emissora. A montagem da grade de programação, organização das ações promocionais e a orientar os produtores e locutores sobre os formatos de cada programa. Toda emissora de rádio tem seu público-alvo e é responsabilidade do diretor artístico criar uma programação de acordo com a audiência do seu público. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Uma das principais aptidões do radialista é ser diretor de programação. E como o próprio nome diz, esta função tem a missão de organizar e programar toda a grade da emissora, os programas gravados e ao vivo, os intervalos, spots e drops, tudo aquilo que vai ao ar. O diretor de programação necessita de uma excelente equipe, tem que estar em harmonia com o diretor artístico da emissora e executar todos os projetos da direção-geral da rádio. É fundamental no rádio o trabalho em equipe, pois com este espírito de unidade e companheirismo, a comunicação acontece de forma eficaz. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. A música é o brilho do rádio, gera vida e é aquilo que os ouvintes mais gostam de escutar, porque diverte, distrai e desperta boas memórias. O programador musical tem este papel de tocar o coração dos ouvintes e levar muita emoção com as músicas tocadas no rádio. Ele deve estar atualizado dos grandes sucessos e lançamentos musicais, programar as canções de acordo com a programação e com aquilo que os ouvintes gostam de ouvir. Qual música mais te marcou no rádio? Obrigado, programador musical, por nos proporcionar muita diversão e boas recordações. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio. Uma rádio, para se perpetuar, necessita de planejamento e organização. Por isso, é fundamental a presença de um bom administrador. Uma pessoa que gerencie o dia a dia e cuide dos objetivos da emissora. Além de zelar pela infraestrutura da rádio, o administrador é responsável pelo plano orçamentário, investimentos e, principalmente, pelos colaboradores e voluntários da emissora. Ele precisa enxergar os mínimos detalhes e proporcionar um ambiente saudável para que todo o trabalho desempenhado na comunicação seja realizado com sucesso. Parabéns radialista, parabéns profissional do rádio.